Essa oração, ela é pra você que está passando por uma situação difícil, como Daniel passou. Daniel, por motivo da inveja dos seus inimigos, foi lançado numa cova, numa cova cheia de leões, leões que há muitos dias não se alimentavam. Os inimigos queriam acabar com Daniel. O rei que autorizou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, era amigo de Daniel. Mas como havia sido armada uma cilada, ele teve que assinar. E quando o rei estava perto de Daniel, minutos antes de jogar Daniel na cova dos leões, o rei disse, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Isso está escrito ali no livro de Daniel, capítulo 6. Então, ele disse, olha, eu espero que o seu Deus, que a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Porque nem o rei podia ajudar Daniel, não podia. E às vezes, você está numa situação que ninguém pode ajudar você. Uma doença grave, um problema sério na família, um problema financeiro muito grave, agiotas. Você está numa situação que só Deus mesmo pra ajudar você. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele passou a noite inteira naquela cova. Eles tamparam a boca daquela cova com uma pedra. A Bíblia diz que de manhã, o rei estava curioso, porque o rei gostava muito de Daniel. E foi até Daniel, até aquele local, com os soldados, e mandou então que tirassem a pedra. E quando tirou a pedra, o rei gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Veja que maravilha. Então, Daniel, ele foi salvo, porque ele servia a Deus, porque ele confiava em Deus. E continuando a leitura, o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Daniel, diz assim, Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Daniel foi honrado. Daniel desceu naquela cova, foi jogado na cova, como se fosse um bandido. Mas ele saiu daquela cova como um herói, como uma pessoa de Deus. Ele cresceu muito depois daquele dia. Agora, nós vamos orar para você também, que às vezes já está na cova. Na cova da doença. Na cova do desemprego. Na cova da humilhação, da separação. Na cova da depressão, da angústia, da tristeza, do desespero. Nós vamos orar agora. Você vai ouvir essa oração com toda a sua fé. E o mesmo Deus que tirou Daniel da cova, ele também vai tirar você. Eu peço antes para você, antes da oração, você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Procure o botão agora aí e se inscreva no nosso canal. Para você ser abençoado por Deus. Acione o sininho para não perder nenhuma oração. Que colocamos aqui diariamente. E se você se sente bem com a oração, se você se sente bem, deixe o seu like. Deixe o seu like e compartilhe essa oração. Vamos então agora invocar a Deus. O mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões. Meu Deus e meu Pai amado, Diante de mim está aqui a tua palavra. A palavra que fala que o Senhor tirou Daniel da cova dos leões. Porque Daniel servia o Senhor. Confiava no Senhor. Orava três vezes ao dia. Pedindo a tua misericórdia. A tua bênção e o perdão pelos pecados dele. E quando ele precisou do Senhor. Quando os seus inimigos invejosos armaram a cilada e jogaram ele na cova dos leões. Nesse momento o Senhor se manifestou. E o Senhor enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões. A cova representa o problema que a pessoa está passando. Para muitos que estão ouvindo essa oração agora. A cova é a doença incurável que ela tem. A cova é a separação. É aquele marido ou aquela esposa que diz que nunca mais vai voltar para casa. Para outros a cova são as dívidas que ela tem. Dívidas impagáveis. Dívidas que não tem como pagar. E ela está sendo ameaçada. Para muitos a cova são os problemas que ela tem diariamente dentro de casa. A cova que está no coração da mãe e do pai. Por ter um filho na prisão. Ou envolvido no crime ou nas drogas. Muitas pessoas sentem essa cova dentro do coração. Esse vazio. Essa tristeza. Hoje em dia, meu pai. A cova de muitos tem sido a depressão. Tem sido as síndromes que estão se espalhando por aí. Mas em nome de Jesus, meu pai. Daniel orava ao Senhor. E quando ele precisou do Senhor, o Senhor o respondeu. Então, nesse momento eu estou orando agora, meu pai. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai tirar essa pessoa dessa cova hoje. A partir de agora, meu pai, ela vai sair da cova. Não foi só Daniel que foi jogado numa cova. A Bíblia fala de outras pessoas. A Bíblia fala de um profeta de Deus que também foi jogado na cova. Mas ele foi resgatado daquela cova. E o Senhor também vai tirar essa pessoa da cova. José do Egito também foi jogado numa cova pelos próprios irmãos. Todos estes passaram por momentos de angústia. Todos estes passaram por momentos de aflição. Por momentos onde, aos olhos humanos, tudo estava perdido. Então, em nome de Jesus, meu pai, nós te chamamos agora. Nós chamamos pelo Deus que estava com Daniel. E eu peço, venha fechar a boca dos leões, a boca da doença, a boca do vício, a boca do sofrimento, da angústia. Venha fechar a boca da feitiçaria, da inveja, da maldição. E venha agora, meu pai, abençoar a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Essa pessoa, ela não está ouvindo essa oração por uma simples coincidência. O Senhor preparou para que ela ouvisse essa oração agora. Para ela sair da cova. E ela vai sair. Essa pessoa que está fraca vai se fortalecer agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que está doente, com dores agora. Essas dores vão desaparecer quando terminar essa oração. Essa pessoa que não sabe o que fazer. O Senhor vai mostrar para ela nesses dias. O Senhor vai enviar até ela alguém para ajudá-la, meu pai. Então, abençoa em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração. Porque eu sei que, através dessa oração que estamos fazendo, milagres, milagres vão acontecer. Como aconteceu na vida de Daniel. Os inimigos de Daniel. Os maus, os invejosos. Que armaram para ele cair, ser jogado naquela cova. Quando chegou a vez deles. Eles nem chegaram a tocar no chão. Os leões os mataram. Então, meu pai, nós não desejamos o mal para os inimigos. Mas entregamos eles nas tuas mãos. E o Senhor cuidará deles. Abençoa, então, essa pessoa que ora comigo. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome do Pai. Em nome do Filho e do Espírito Santo. E em nome de Jesus. Essa pessoa, ela começa a sair da cova agora. Agora, agora, ela vai sair da cova desse desespero. Desse sofrimento. Dessa dor. Dessa situação que ela está vivendo. Em nome de Jesus. Amém. E você que crê. Respira bem fundo. Isso. Diga graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.